Teus olhos castanhos São a minha cruz Teus olhos castanhos Encantos tamanhos São raios de luz Olhos azuis são ciúme E nada vale pra mim Olhos negros são queijos Uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhais Olhos bons com duração Os teus castanhos leais Como lhe pedi Esperarei por si Você não faltará Virá E depois talvez Pela primeira vez Você me beijará Às dez Coimbra é uma lição Sonho e tradição Lenta é uma canção E a lua à faculdade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer Saudade Saudade Coimbra é uma lição Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção E a lua à faculdade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer Saudade Só nós dois é que sabemos O quanto nos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois E mais ninguém Só nós dois Avaliamos Este amor Forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda Abraça-me Beija-me Encosta o teu peito ao meu Esquece que vai na rua Vem ser minha Serei teu Que fala e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Sem anos que eu viva Não posso esquecer-me Daquele navio Que eu vi naufragar Na boca da barra Tentando perder-me E aquela janela Virada para o mar Sei lá quantas vezes Desci a setejo E fui para o mar fora Com a alma a sangrar Levanta e venha Os lábios que invejo E aquela janela Virada para o mar Eu vou começar Eu vou começar Uma cantiga sobre a vida De um cantor Que para cantar Que para cantar Em cada despedida Em cada despedida Foi romântico E ainda sou Sou romântico Cada cantiga agora É um cántico Canção para a vida fora Do romântico E sempre adeura Sempre adeura Aplausos